208, 8, 8 mil, pra saber onde comprar o BS Goway, o pneu número 1 em ecologia. Vai, Sombra! Sombra! Ok, Rati. Mas quem que é a nossa convidada? A nossa convidada pode até não gostar muito de bingo, mas é muito divertida e sabe que é bom para as mulheres da terceira idade. Vai, Rati! Sim, Gossal! Sim, Gossal! Eu sempre fico feliz aqui porque a Dersi, toda vez que ela vem no nosso programa, além do carinho que o Brasil tem por ela, ela dá uma audiência danada. O Dersi, fecharam os bingos, Dersi. Você já jogou bingo? Eu acho uma injustiça. Eu acho uma injustiça. Por que que não fecha a loteria? Por que que eles têm direito? Eu acho que um ladrão devia ser preso. Agora, não prender todo mundo, porque pagou o justo pelo pecador. Porque o bingo não faz mal a ninguém, o cara. O que não faz mal são outras coisas. A nossa política... Essa não faz mal. E a gente é toda presa. É. E a gente é toda presa. Por que eles não fazem isso? Não faz mal a gente. Ai, hoje eu resolvi falar. Pode falar. Fala o que você quiser, Dersi. Não, porque eu acho... O bandido tá tomando conta da polícia, da sua amiga, de tudo. A gente vai ver isso aí. Agora, eu acho que tinha que haver justiça, cara. A justiça, nossa, é tão inocente. Freia de solta, freia de solta. Porra, que merda é essa? Dersi. Dersi, você desfilou na avenida? Hein? Tava bom o desfilo na avenida? Eu desfilei. Eu gostei do Salgueiro me chamar, porque o Salgueiro... O Salgueiro já é uma vedete. A gente botava, a musa das musas. Que porra de musa nenhuma. Eu sou, eu sou um artista, que eu lá, não é Dersi. Lá tava a atriz. Atriz fazendo tudo pra agradar, tudo pra conquistar o meu povo, tudo pra recebo o carinho que o povo tem. E todo mundo te aplaudiu em pé. Foi uma maravilha, foi uma maravilha. Agora, ô Dersi, vamos ver um filminho da sua vida ali. Vai lá, roda lá, roda lá. Dersi nasceu Dolores, de Santa. Só mesmo o nome da cidade onde nasceu, Santa Maria Magdalena. Nunca foi boa aluna. E precisava? Gostava de cantar. E como cantava? Cantava na missa, na procissão. Queria ser tê da bara. Carregou a taja de prostituta, porque era ousada demais pra sua época. Ficou noiva, sem dar um beijo sequer na boca. Certa vez, brigou com o pai. Sorte nossa. Foi embora fazer teatro. E não parou mais. Mais tarde, veio o cinema. Espetáculos, shows. Quando era estudante, Dersi foi posta de castigo numa sala escura. De pirraça, ela comeu toda a penca de bananas que a professora havia ganho de um aluno. É claro que a professora aumentou o castigo. Outra polêmica. A idade de Dersi. Ela já fez o seu mausoléu. Chique. Diferente. Mas será que ela estaria disposta a alugar ou vender o mausoléu? Dersi tem muito peito e bota pra fora tudo isso. Não guarda nada. Peito de uma mulher de 90 anos, não tem... Não, mas naquela época... As pernas são de 10 a 0 e muita garotinha. Minhas pernas são lindas. Olha as pernas lá, Dersi. Flexibilidade? Olhem só. Ela não é linda. Voltando à idade, há quem diga que Dersi deve fazer o teste do carbono 14 pra saber sua real idade. Brincadeirinha, Dersi. Uma batalhadora desafiadora, Dersi, continua firme e forte. Daqui a pouco ela completa 100, 105, 110, 120 anos. Se alguém duvidar... Eu morro quando eu quiser, eu não quero. Depois eu conto... Com grande ovelos e perdi, Gonçalves. A batalha não quer! E não aparece mais daqui contigo. Quebra pra cá, bagatul! Eu não quero largar o teatro. Mas por que que eles querem que eu saia? Porque eles querem que o povo sofra? Não, por quê? Porque... Por que que eles querem que eu saia? Mas eles vão me aguardar. Que agora eu só vou sair daqui com 150 anos. Dersi, você ainda vai show? Você ainda vai show, Dersi? Você ainda vai show? Não. Por quê? E depois eu acho que não há mais necessidade. Eu acho que com 97 anos eu tenho que aproveitar a minha vida pra outro lado. O lado da minha vivência, da minha luta, da vida que eu vivi. Que eu fui uma menina que tem mãe, tem pai, tem família. E me metia a cara no monstro. Você saiu bem cedo de casa, né? A idade não interessa. A inocência e a ignorância. E você era inocente mesmo, né? Eu era inocente, eu era inocente graças a Deus. Que se eu tivesse a picardia, a maldade que as meninas hoje têm, a inteligência, a família, o colégio. Eu não tive. Eu não tive. Então eu metia a cara. Olha... Mas é verdade que você comou ela sem beijar? Não, não. Eu não sabia o que era beijar o povo. Eu não sabia que isso aqui era pra fazer tanta bobagem, pô. Sim, aqui. Sim. Eu tô pensando... Eu tô pensando que isso aqui é só pra mijar. Eu pensava que era isso. Porque eu acho que... Eu acho que naquela época... Ninguém conversava nada na frente dela. Você não tinha família pra te chamar atenção. Você não tinha família pra... Tudo era proibido. Tudo era proibido. Então eu não sabia de nada. Eu saí na inocência. Graças a Deus, a minha ignorância, a minha inocência, a minha falta de conhecimento, a falta de família. Foi muito bom. Porque eu fiz tudo por minha conta. Eu não tive cultura, eu não tive colégio, eu não tive porra nenhuma. Mas eu tive a universidade da vida. Eu vivi me protegendo muito. Muito bem. Eu vivi uma vida, uma vida pra mim, em minha defesa. Eu não vivi pra esbórnia, pra sexo. O sexo não é necessidade disso. Nunca senti porra nenhuma com homem nenhum. Nenhum. Não existe. Não acredito nisso. Não acredito nesse sexo voluptuoso que hoje existe. Hoje é só sexo. Não existe sexo. É uma coisa... Do corpo não é uma coisa moral. O sexo não foi feito pra ser feito, pra mostrar dessa maneira. O sexo não foi feito, deu onde escondeu, botou cabelo, safou, essa merda, toda a terra. E ficou, 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 e ficou. Não é pra mostrar. A gente tem que... Você guardando o seu sexo, pra aquele momento. Aquele momento de contato que a gente tem, todo mundo tem. O dia de amor, é amor. O amor não existe. Amor é mentira. O que tem que existir muito é o respeito. A falta de respeito, é isso que eu queria dizer pra vocês, que eu sou a mensageira pra dizer isso pra moçada, guarde teu sexo, não use... Não sai dando aí de respeito dele. Não, pior, porque você usa, depois ninguém quer mais, quem compra pirão todos os dias não quer mais comer, minha filha. Só vai passar uma propaganda e vocês vão começar mais, não vai embora não, vamos começar mais. Olha, deixa eu falar aqui da Azulim, depois da que eu desci volta mais pra falar. Deixa eu falar da Azulim, porque a Azulim, ó, tinta Azulim é o grande lançamento da área de tinta imobiliária deste ano, viu? É uma linha completa pra pintar, desde o telhado até o chão da sua casa. Eu quero apresentar aqui um produto especial da Azulim, é a tinta acrílica Premium, que possui uma forma especial e inédita no mercado. Que proporciona maior rendimento, maior cobertura e lavabilidade. Olha, qualquer sujeira na sua parede poderá ser removida, pega um paninho de sabão, já limpa, fica tudo novo de novo. É fantástica essa tinta, a gente pode garantir e assinar embaixo. Vem na embalagem dourada, foi desenvolvida até pra você fazer um quebra-cabeça, pra ficar bonita aí na sua loja. Tá certo? Olha, uma ótima apresentação no ponto de venda. O consumidor vai pagar um preço muito menor do que aquelas marcas que vocês já conhecem e pela mesma qualidade. Então, peça ao seu pintor pra utilizar na sua casa a tinta Azulim. Chega pra ele e fala, eu quero tinta Azulim. Porque ele vai fazer a preparação correta e aí sim vai ficar muito bonita a sua casa. Tá certo? Tinta Azulim, viu? Fechando parcerias aí no Brasil inteiro. E se você quiser fechar uma parceria com a Azulim, você entra em contato com o site da Azulim. E os telefones estão aparecendo na sua tela. Tá combinado? Então tá combinado. Quer ter uma tinta fantástica? É tinta Azulim. Tá certo? Vamos observar? Vamos observar? E eu volto daqui a pouquinho. Presidenta Nestê, que fez um trabalho fantástico, um leilão fantástico da sua fazenda ontem. E vamos, um grande abraço pra você. Ontem, não, sábado, também tava lá o doutor Márcio, presidente do Bradesco. Um abraço muito forte. Muito obrigado pelo carinho. É, é, deixa eu conversar com a Desi aqui, deixa eu conversar com a Desi. Ô, Desi, você, muita gente pergunta, mas a Desi faz show ainda? Você ainda faz show? Eu faço, eu faço show. Mas eu tenho uma certa dificuldade. Porque eu, eu, eu tenho medo da minha idade. Não que eu tenha, eu não tenho nada. Eu tô uma mulher sadia. Eu não tenho dor em porra nenhuma. Eu tenho uma saúde. Você ainda vai no ginecologista? Por quê? Porra, por quê? Ele já tá cansado de ver aquela merda, porque vê mais o gato. Eu não vou a dicologista, não vou a médico, não vou a médico. Fui no médico pra fazer catarata, me estrepei toda. Fiz num olho só também, que me valeu. Mas eu, eu não acredito em médico, não acredito. Eu já chamei uma vez a UTI. Quando ele chegou, ele falou, pode ir embora, porque eu não saio daqui. Tomei soro, cheiro rapé, cheiro tabaco. Cheiro, que estão nos quatro, cinco copos de soro, água, açúcar e sal. Você cura, pega ou não é? É verdade. Cura tudo. Se você casou uma ou duas vezes? Eu não casei, eu, cara. Eu nunca amei na minha vida. Eu amei um homem com 13 anos, que fui noiva. Fui noiva dele e... Mas não chegou aí pra um pedaço. Não, não, não. Essa coisa eu nem sabia que existia. Eu nunca pensei que houvesse sexo. E isso fosse sexo. Sexo pra mim era os meus órgãos. Eu, meu sexo. Então, meu sexo era escondido. Era escondido. Então, eu não podia mostrar ninguém, nem médico. Lá em Madalena, na minha época, que era uma época de muita ingenuidade. A moça não sabia. Nada dessa vida, nada como hoje, sabe? Prende, tem televisão, tem rádio, tem tudo pra ensinar. Agora, na minha época, não tinha. E eu, então, preservei esse lado de sexo. Nunca senti nada. Sempre fui uma mulher broxa, feita uma filha da puta. Broxa mesmo. Nunca... É verdade. Olha, eu não perdi nada por isso. Porque o sexo é uma questão de órgão. É órgão. Não é moral. Não é tudo. Você tem... Você sente o que sente. Se você sentir. Agora, se você não sentir, pra que vai provocar? Por que vai provocar uma coisa que não há... Agora, é uma mão de obra. Antigamente, o pinto do homem era pequenininho. Agora, é assim, tá batido. Ai, 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 ai. Se eu ouvir o seu programa, o homem quer ser do pinto dele. Não tem nem a goia naquela cara. Pra que ele quer pinto grande? Pra que? Pra que? Que mundo ruim não funciona ainda. Pois é. Pra que? Agora, por que que... O amor, quando vem, quando vem, não precisa nem sexo. Agora, deixa eu falar, deixa eu dizer. Por que que hoje as meninas... Por que as meninas de hoje, aí, 12, 13 anos, tá todo mundo indo pra lá. Ah, todo mundo indo pro sexo. Mas eu acho que um pouco de excesso de... De informação? Não, excesso de liberdade. Não pode haver tanta liberdade pra uma criança. Não pode haver liberdade. A criança é criança. Você tem tempo pra você, pra você ter conhecimento de tudo. Tudo tem seu tempo. Eu comecei a conhecer o sexo com quase, quase 30 anos. Eu encontrei um cara que era italiano e fez, virou, mexeu. Eu não fiz nada. Ele fica botando você pra... Por aqui, por aqui. Não há quem aguente o cara. Porque é uma mão de obra danada. Você acaba cansada e não sentindo nada. Porque é um cara que é tanta fantasia, tanta mentira, tanta coisa. Não precisa nada disso. Amor, é um beijo. É um beijo na boca. É uma mão carinhosa. É um tratamento. Tá certo. Dersi, eu tô muito feliz de você ter vindo aqui. Obrigada, obrigada. Porque a Dersi quase não veio no SBT mais. Por que que você não veio quase no SBT? Eu até lá não veio no SBT. Você quase não veio aqui. Você não é funcionária que você tem que vir. São funcionária, porra. Mas o senhor me paga pra não vir aqui. Eu não sei, mulher. Eu falei pra pessoa, por que que o senhor não me chama? Nem pra festas. Nem pra nada ele não me chama. Mas eu mesmo assim, eu acho ele um grande empresário. Ele me paga, manda o dinheiro em casa. Esse cara é filha da puta de mão. Dersi, obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito grande mesmo. Você é uma grande amiga. Uma pessoa, quer dizer, é fantasma. Não tem brasileiro que não gosta de Dersi. Ela foi no Rio de Janeiro, no destino do Sabucaí. O Rio de Janeiro inteiro, o Brasil inteiro que tava lá, aplaudiu ela em pé. Olha, vou te contar. Eu até queria dar esse recadinho. Ô, Xuxa, eu lamento muito, mas a Dersi fez muito mais sucesso que você. Lá na Sabucaí, é verdade. Um beijo pra Dersi, obrigado, Dersi. Um beijo pra Dersi, obrigado, Dersi. No programa, hoje na Web Gamata tem babado novo, tem presagio, tem Bruno e Maroni. A Lilian, a Lilian, a filho, a Lilian. Eu não sei falar o nome dessa, amor. Eu não sei o que meu filho tá esperando pra contratar ela também. A Lilian, a Lilian, a filha da lib? Eu não sei falar o nome dela, pô. Eu não sei, eu acho ela fantástica. Mas eu não sei falar o nome dela. A Silvia Popovic, a Mara Masan, a Josuebe. Ele, a Lilian, a bebê. Atenção emissoras do SBT para o top de 5 segundos. Atenção emissoras do SBT para o top de 5 segundos. Atenção emissoras do SBT para o top de 5 segundos. Que maravilha que vocês são. Vocês dão uma energia a mais para a gente. Ratinho, você hoje teve um grande privilégio. Você teve essa deusa da televisão, do teatro, essa notável mulher. Dersi Gonçalves. Parabéns. Que maravilha de Dersi. 97 anos. Só disse coisa séria. Ela deu uma lição de vida para a juventude de hoje. Beijo para você, Dersi linda, querida. Ratinho, aguarde hoje. Que eu vou mudar de assunto agora. Que se você soubesse a repercussão do programa da semana passada. Olha, e-mails e mais e-mails ficaram entupidos de mensagens femininas de todo o Brasil. Todo mundo exigindo direito de respostas em relação a algumas opiniões dos homens. Por exemplo, o ratinho só não foi chamado de santo e bonito. O resto, chamaram. Chamaram, viu, ratinho? Hoje o programa... O programa atenderá a essas exigências. Para tanto, olha só o time. Contaremos...